Não há nada como fazer compras online. Tecnologia, moda, férias. Tudo a um toque de distância. Ei, essa televisão está a um ótimo preço. Com as novas regras europeias de autenticação forte, pode fazer as suas compras online com segurança. Sempre que tem de introduzir pelo menos dois fatores de validação, como um PIN, um código enviado por SMS ou uma impressão digital, os pagamentos online são mais seguros. Esta medida de segurança já é aplicada no Home Banking e a partir de 31 de dezembro de 2020 será obrigatória para todo o comércio online. Isto significa que, ao longo deste ano, deixará de ser possível fazer compras online utilizando apenas os dados do seu cartão bancário para autorizar o pagamento. Se ainda não utiliza a autenticação forte, informe-se junto do seu banco para continuar a fazer pagamentos online ainda mais seguros e com a simplicidade de sempre. Saiba mais no site do Banco de Portugal. Apoio Apoio Apoio